Eu estou fazendo uma carta de intenções para que a gente resolva os apontamentos que o Cremel fez e não é nada demais, muitos são apontamentos burocráticos e o hospital, quando fecha, continua funcionando, isso aí, infelizmente, era uma coisa que a gente tinha muita preocupação porque durante alguns meses houve uma campanha muito grande contra o Hospital da Morena, que eu quero deixar bem claro, é um hospital que faz de 1.200 a 1.300 atendimentos por mês, de 150 a 190 partos, sejam elecesários ou partos a mais, por mês, é um hospital, é única maternidade de portas abertas, que abraça toda a nossa região, então a gente jamais vai deixar isso acontecer e estamos trabalhando para que a gente possa modernizar e resolver todos esses problemas pontuais, que são pequenos, muito burocráticos, o hospital da mulher não tem problema nenhum. Eu estou dizendo que o senhor está falando aqui dos 19 dias questionados pelo Caderno, nenhum deles diz respeito a equipamentos ou falta de higiene, isso se trata disso? O que acontece assim nesse texto de janeiro de 2018, com a galera de outras gestões, rematando a estrutura, foram feitos esses apontamentos e alguns nós corrigimos, outros não, e nós tivemos três direções no hospital, atua o dia no passado, e uma que nós acabamos de trocar e aí a gestão atual e o mês. Inclusive eles fizeram um erro, porque nós temos aqui a unidade intensiva, que é a UTI, e eles falaram que nós temos a UTI, que é totalmente diferente, que estão desqualificados a intensificar o hospital, porque eles sabem bem diferenciar o que é a unidade intensiva de um UTI. O pessoal tem inventado o criminal, o senhor, o pessoal tem uma boa liga, mas só a informação que tem que ir direto para o presidente do doce e o presidente do Ateneco, que é a nova agência do Ateneco, mas depois de um jeito que a gente tenha isso, a nossa procuradora tem que tomar uma linha, mas não vai ser possível. E aí o senhor também só usou, aí o senhor vai te matar uma questão, e a gente tem tudo que eles querem nesse processo. É isso aí, decisão, segundo o prefeito, o Hospital Peraíba vai permanecer aberto e ficou dito pelo não dito.